Senhoras e senhores, nesse dia 23 de outubro de 2023 estamos mostrando para vocês aqui essa belíssima ponte aqui em Fortaleza você observa um lago, aqui é uma carnaúva, você conhece a carnaúva? outra carnaúva, ou seja, a carna alveira ficaria melhor e essa ponte maravilhosa aqui você está exatamente vislumbrando Fortaleza, Ceará, Nordeste, Brasil olha só que maravilha muita gente, né? e essa ponte aqui é realmente chamar a atenção vou sentar a vislumbrar a ponte agora, eu vim com os amigos e agora eu não estou sabendo onde foram meus amigos, né? estou filmando espero que eles tenham atravessado essa ponte vou tentar atravessar essa ponte filmando já os encontrei bom vamos encerrar mostrando a ponte aqui do bairro São Gerardo Fortaleza, Ceará Nordeste, Brasil, América do Sul, Planeta, Terra, Via Laca Sistema Solar Universo nesse dia 23 de outubro de 2022 valeu Jesus tchau, tchau pessoal tchau